O jurista, filósofo e professor de direito pela Universidade de São Paulo palestrou no mês passado no auditório da Escola Judicial do TRT da Sétima Região. O evento, que foi aberto ao público, discutiu o futuro do direito do trabalho. Muita gente lida com o direito do trabalho a partir de uma certa paixão prévia. Uns dizem que ele é o obstáculo para o crescimento econômico do país, outros dizem que ele é a salvação da classe trabalhadora. Eu buscarei, nesta aula magna, tratar exatamente sobre os fundamentos históricos, sociais, filosóficos que explicam concretamente o que vem a ser o direito do trabalho. O palestrante considera que a reforma trabalhista, a extinção do Ministério do Trabalho e o enfraquecimento dos sindicatos podem ser classificados como ataques aos trabalhadores. Já há alguns anos nós estamos vivendo um retrocesso de direitos sociais e boa parte do povo da classe trabalhadora ainda pensa que se nós acabarmos com direitos, se nós extinguirmos a justiça do trabalho, se nós acabarmos com as questões de proteção ao trabalhador, isto faria o mercado de trabalho crescer. Já faz dois anos que nós acabamos com as garantias já tradicionais da CLT e nós não vemos um crescimento do mercado de trabalho. Nós vemos, pelo contrário, mais retrocesso. Segundo um relatório do Instituto Americano Para o Futuro, publicado em 2017, 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda não foram sequer inventados. A nova dinâmica do trabalho também passa pela criação de novos e mais flexíveis expedientes, com opção de teletrabalho e contratos sob demanda. Mas a questão é, isso moderniza ou precariza as relações trabalhistas? Modernização é a palavra mais reiterada, mais usual que se trabalha no dia a dia para falar para o povo que o povo perderá direitos. A desculpa de falar que é modernização, ela quase sempre se escora em certos argumentos fictícios do tipo, há países nos quais a regulação é menor do que a do Brasil. Muito bem, existem países, sim, que têm uma classe trabalhadora menos regulada e esses países têm uma péssima condição de vida para a classe trabalhadora. O exemplo dos Estados Unidos, muitas vezes reiterado, para nós não serve. Os Estados Unidos têm proteções, por exemplo, sindicais muito maiores do que a do Brasil. Mas, tomando algumas parcelas de desproteção ao trabalho, nós temos milhões de trabalhadores estadunidenses que moram em casas, que não têm mais casa para morar, moram em ruas, moram em barracos, moram em automóveis nas estradas. Este é o exemplo do que se chama de modernização. Então, nós temos efetivamente sociedades mais avançadas no que tange a garantias sociais, temos outras menos avançadas. Mas, obviamente, ao interesse da exploração, vale sempre lembrar, vale sempre deixar na cabeça das pessoas que se busca comparar o Brasil a esses países que têm as piores legislações e as piores proteções. A grande questão é fazer com que aqueles que são os prejudicados, que são as grandes massas trabalhadoras, a maioria do povo brasileiro, essa gente possa compreender o que se passa e essa gente possa recusar esses argumentos, que, embalados de modo tão bonito, na verdade, são horríveis para a nossa gente. Apesar de considerar que a tendência é haver cada vez mais retrocessos na qualidade de vida e estabilidade da massa trabalhadora no Brasil, o professor enxerga a solução na origem do problema, o poder popular e seus legisladores. O quadro de horror para o povo é tamanho, que chega um dia que nem sequer a ideologia é suficiente para fazer com que o povo entenda o que está acontecendo. Nesse dia, então, temos uma grande esperança de inverter o sentido da nossa história recente e de buscar fazer com que o povo possa se afirmar e alcançar uma transformação das condições sociais. O quadro de horror para o povo está sendo afirmado e alcançar uma transformação das Vamos lá.